Oi, aqui é o Leonardo e eu nasci para ser um milagre nesse mundo. E você também nasceu para ser um milagre? Então corre lá nas redes sociais agora e posta eu sou, e bota seu nome, vírgula, e eu nasci para ser um milagre nesse mundo. Bota isso em caixa alta e compartilha com todas as pessoas e não deixe de me marcar na sua publicação, tá bom? Bem, nesse vídeo de hoje, do Workshop Trilho do Sucesso, eu vou falar sobre 7 razões pelas quais as pessoas estão ou entram em crise financeira. E se você está em crise financeira ou se você não está, é muito importante você compreender esses conceitos para que você possa sair da crise financeira ou nunca entrar em uma crise financeira, ok? Bom, antes de falar desses 7 bloqueios ou dessas 7 razões, eu preciso contar para você que nos próximos dias eu vou abrir a minha turma exclusiva do Trilho do Sucesso para aquelas pessoas que estiverem mais comprometidas com o seu desenvolvimento e com a sua carreira pessoal. É muito importante falar disso porque, normalmente, quando eu abro inscrições para as turmas, eu não deixo a turma lotar muito porque eu preciso dar uma atenção muito especial a cada uma das pessoas que vão entrar, principalmente porque essa é a primeira experiência, praticamente, desse curso online. Esse curso já é ofertado de forma presencial aqui no Brasil e essa vai ser, possivelmente, uma das primeiras turmas que estão acontecendo online aqui. Você deve estar se perguntando, mas, Léo, eu já assisti, bom, eu estou querendo entender um pouco mais como é que funciona o Trilho do Sucesso. Será que funciona para mim? Eu sou engenheiro, sou médico, sou advogado, eu não estou trabalhando ou eu não sou empreendedor, eu estou nas empresas, eu trabalho CLT, carteira assinada. Funciona para mim? O que será que eu vou aprender nesse curso? É conteúdo teórico sobre empreendedorismo? Será que funciona para mim? Bom, para resolver essa pergunta tem duas opções. A primeira é, nos vídeos anteriores aqui do workshop, o workshop, eu coloquei alguns depoimentos de pessoas que estão no processo de trabalho com o Body Mind Talk e que estão fazendo, inclusive, o programa Trilho do Sucesso comigo já há algum tempo, tá bom? A outra opção, que é a que eu acho mais interessante e que talvez você veja realmente se serve ou não para você, é você experimentar as duas sessões de programação psicoenergética que trabalham dois níveis neurológicos distintos, tá bom? Que estão também aqui nos vídeos anteriores. Então, entra lá e veja o seu corpo reagir em tempo real, na hora que você faz o exercício, tá bom? Veja seu teste esquentar, veja o seu corpo dar sinais da sua carga emocional que você trouxe até hoje, né? Carga, muitas vezes, ligadas a crenças emocionais, a crenças limitantes, não crenças emocionais, mas crenças limitantes, tá? Coisas que você aprendeu errado sobre dinheiro, sobre sucesso. Tudo isso o corpo começa a botar para for esse estresse, aquele medo que você passou na sua vida de não ter dinheiro para pagar suas contas. Toda a sua história de vida que ficou armazenada e congelada no seu sistema nervoso, seu corpo vai botando para fora durante a sessão psicoenergética. E aí, no final, você tem aquela sensação maravilhosa de alívio que você está vendo aqui nos comentários do workshop, tá bom? Então, entra lá e experimente. E depois me conta também, tá? Aqui nos comentários, como eu já falei. Vamos ao conteúdo, Houston, agora. Primeiro nível neurológico, associado ao primeiro centro energético, ou centro emocional, tá bom? Responsável pela nossa capacidade de sobrevivência, a força do guerreiro, a capacidade de mudar o mundo com seu poder, tá bom? Bom, o principal bloqueio nesse centro energético e seu correspondente nível neurológico é a tendência que nós temos a sermos leais aos padrões familiares. Se você viveu uma família de escassez, você tem um problema. Uma família que conheceu a abundância e a riqueza, não. Mas se você cresceu uma família de escassez, você pode ter um problema. Não é que você tem um problema. Tem tipos emocionais que conseguem superar isso com as próprias experiências de vida. Mas tem outras pessoas que não. O bom dessas técnicas é que elas podem fazer pessoas comuns alcançarem patamares, não importa como elas estejam, tá bom? Então, o que vai acontecer? A sua tendência a repetir o seu padrão da tribo, da família, o que os seus pais foram, muitas vezes, inconscientemente vai atrapalhar você de dar um passo mais alto. Porque a sua mente fica pensando, não, mas eu posso ser o riquinho da família, as pessoas não vão me aprovar, não vão me querer, talvez os meus pais se afastem de mim. Isso tudo é inconsciente, gente. A maioria das vezes a gente não tem consciência de que aquele fracasso no seu negócio, que você, possivelmente, foi o responsável, por trás está um instinto de lealdade como esse. É um instinto de lealdade muito forte, que prende milhares de empreendedores, não só no Brasil, e no mundo. E pela primeira vez existe tecnologia para você poder reconfigurar esse nível neurológico e alcançar o sucesso que você merece, tá bom? Segundo nível neurológico, comportamento e sexualidade. O que acontece com esse centro quando ele está entravado? Você perde a vontade de dizer ao mundo, eu tenho necessidades profundas. Você quer ganhar dinheiro pra quê, meu? Você está assistindo esse workshop pra quê mesmo? Você quer comprar uma casa? Você quer comprar um carro de luxo? Você quer ter uma vida de fartura? O que você quer fazer com esse dinheiro que você quer ganhar? Pois na hora que você pensa isso, o seu inconsciente passa um scanner na sua vida inteira e fala mas a primeira vez que eu pedi lá, papai e mamãe, uma coisa que eu achava importante, eles não me deram. Então aquela frustração que eu vivi lá, eu não quero viver de novo. Por isso é que eu desisto de ter uma casa dos meus sonhos. É melhor eu ficar aqui do jeito que eu estou e não seguir adiante. Então, isso acontece lá dentro de você, nos bastidores da sua mente e muitas vezes boicota as pessoas a terem sucesso na área financeira porque a riqueza também é associada ao luxo, ao prazer. Então, bloqueios na área sexual também atrapalham bloqueios na área financeira. Isso eu falei em um workshop, em uma das palestras do workshop, nos vídeos passados aqui do workshop. Terceiro nível, neurológico. Nível da visibilidade. Ou seja, a sua capacidade de se mostrar ao mundo. Ninguém que fez sucesso nessa vida conseguiu fazê-lo sem se mostrar para as pessoas. Sem dizer para que veio. Sem simplesmente dizer, olha, eu estou aqui, meu nome é fulano de tal, eu faço isso e eu quero oferecer isso ao mundo. Então, o que vai acontecer? O que bloqueou esse centro? Muitas vezes você está lá pensando em se mostrar, mas você está extremamente tímido. No fundo, no fundo, nos bastidores da sua mente, você está relembrando da primeira vez que você se mostrou lá no seu núcleo familiar, lá na sua escolinha e que você possivelmente foi reprimido, as pessoas riram de você. E você pode ter entravado isso. Então, as vezes que você vai se mostrar para as pessoas, vem aquele sentimento de timidez que te atrapalha. Pegar o telefone, ligar para as pessoas, ligar para os seus clientes, dizer o que você quer com eles e criar negócios e relações com eles e simplesmente ter sucesso e ganhar dinheiro, tá certo? Bom, quarto nível neurológico e seu bloqueio. Esse você já deve ter ouvido em muitas palestras de empreendedorismo. A tendência a querer ser perfeito para começar. Bloqueios no nível emocional do coração que está associado ao nível neurológico da identidade. Acabei invertendo as bolas. Bloqueios no centro energético do coração que está associado ao nível neurológico quarto das crenças e valores fazem com que a gente só queira começar depois que você achar que está tudo perfeito. Só que não é assim que funciona. A perfeição não existe. O aprimoramento existe. Só que para você se aprimorar, você chegar no nível de aprimoramento alto, você precisa começar do básico, do seu jeito, da forma como você pode fazer. E aos poucos você vai melhorando. Então, esse bloqueio emocional atrapalha a gente de começar sem estar perfeito. Que é como as pessoas que têm sucesso começam sem estar perfeito. Outra coisa que atrapalha também é a sua capacidade de cobrar um valor mais alto pelo seu trabalho. Nível neurológico número 5, garganta, identidade. É pela voz que você está ouvindo de mim, que eu estou dizendo quem eu sou e o que eu quero com você. Então, a nossa voz fala para o nosso mundo quem nós somos e fala das verdades também dos outros níveis neurológicos. Então, toda aquela lealdade à sua família, toda a sua dificuldade de sentir e realizar os seus desejos profundos, seu medo de se expor, sua dificuldade de cobrar o seu valor, a sua fala transmite isso para o mundo. 30% do que a gente fala, gente, é o que sai da garganta. 70% é o que a gente gesticula, é o que a gente passa de forma subliminar para as pessoas. Então, elas confiam mais ou menos na gente a depender da verdade que a gente está comunicando. Você está comunicando a sua verdade ou você está comunicando a verdade de uma outra pessoa. Tá certo? Nível neurológico número 6, nível da testa ou nível da afiliação. Esse nível neurológico, quando ele está entravado por emoções de indiferença em relação aos problemas do mundo, ele tende a filtrar o mundo de acordo com as suas crenças limitantes. Então, ele registra ou ele visualiza os bloqueios lá do centro básico 1, a sua lealdade à tribo, a sua dificuldade de realizar os seus desejos profundos e todos os outros que eu já falei, tudo isso você consegue ver na área da testa, ou na sua mente, na sua visão, na sua tela mental. E quando esses registros estão bloqueados, você só consegue se ver em crise. Você não consegue se ver colocando um projeto em prática e tocando esse projeto adiante, as pessoas gostando de você e as pessoas aderindo a essa causa e as pessoas comprando os seus produtos, não importa qual seja, você não consegue se ver. E ver é crer. Quando você não se vê realizando essas metas e objetivos, você não consegue ter a energia suficiente para poder colocar isso em prática. Então, qualquer tipo de crença limitante que entrava em todos os centros energéticos inferiores faz com que você não se veja em uma situação de sucesso, não se veja rico, não se veja capaz, não se veja naquela casa que você sempre quis ter, não se veja tendo aquele carro que você sempre quis ter. Quem trabalha com as técnicas do segredo usa alguns recursos para se visualizar em situações que gostaria de ter. Então, isso é processado por esse centro neurológico da afiliação, tá bom? Sétimo centro neurológico, espiritualidade, intuição. Esse centro é entravado pelas crenças ligadas à espiritualidade. O rico que não vai para o céu, muitas vezes a gente ouve nas instituições religiosas. E isso acaba sendo assimilado como uma crença muito forte que fica também agindo lá nos seus bastidores e atrapalhando você principalmente a ter ideias para ter sucesso e ganhar dinheiro. Para você, obviamente, ter sucesso e ganhar dinheiro, você precisa trabalhar e fazer algo por esse mundo. E essas ideias chegam por esse centro energético ou por esse nível neurológico da intuição, tá bom? Então você começa a se sentir desamparado pela divindade. Você começa a dizer, poxa, mas eu quero ter sucesso, mas o rico, a pessoa que tem dinheiro, que ganha dinheiro, que tem sucesso, corre o risco de não ir para o céu. Então é uma crença muito simples, aparentemente até ingênua e boba, mas faz um estrago muito grande na vida de muitos empreendedores que têm histórias, que vieram de famílias, que têm histórias ligadas à religião muito fortes. Bom, esses são os sete bloqueios nos níveis neurológicos. Eu quero aproveitar também para agradecer a você, fazer uma espécie de encerramento, né? No próximo vídeo eu vou abrir as inscrições do curso, vou falar tudo o que o curso tem, quais são os bônus, quais são as vantagens, qual é o conteúdo que tem lá, como é que vai ser os encontros ao vivo, tá? Então esse vídeo é uma espécie de conclusão do workshop. Foram dez dias maravilhosos aqui, mas esse conteúdo todo ainda vai estar disponível por mais sete, oito dias, tá certo? Então quero agradecer a você que assistiu cada vídeo, quero agradecer a você que fez cada sessão de programação psicoenergética, que se sentiu na pele essa sensação de liberação. Quero agradecer você que esteve comigo durante o Periscope, durante os encontros ao vivo no Periscope. Essa semana foram dez encontros, ainda faltam alguns, dá tempo ainda de me encontrar online, tá bom? Então e se você não viu ainda esses encontros no Periscope, eu deixei por mais de vinte e quatro horas. Então em algum lugar desse site ou dessa rede social, você encontra o link para o meu perfil do Periscope e você vai assistir essa palestra e vai também fazer, porque cada palestra eu fiz uma sessão de programação psicoenergética para tratar um assunto com um foco bem mais específico. Então obrigado por todos os comentários do Periscope, obrigado por todos os corações que vocês mandaram, obrigado por todos os compartilhamentos que vocês fizeram no Periscope, obrigado por todos os compartilhamentos no Instagram, no Facebook, no Tumblr, no Youtube, em todas as redes sociais em que você viu esse workshop acontecendo. agradecendo minha gratidão profunda por você que se inscreveu no workshop, que está recebendo os meus e-mails para não deixar de aproveitar todos esses benefícios e esse conteúdo que está sendo colocado ali com muito amor e com muito carinho, tá certo? Então eu vou deixar aqui um abraço enorme para você, assista os vídeos, deixe um comentário, compartilhe esse benefício com mais pessoas, com mais amigos, experimenta isso tudo na prática, vive isso tudo na prática e eu te vejo no próximo vídeo quando a gente abrir as inscrições. Um abraço e até lá!